Signo de leão, sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para uma leitura, leãozinho, para os próximos dias. Vamos ver as energias e os conselhos dos oráculos que vêm para a vida de vocês como orientação e direcionamento aí para o seu momento. Quando você se conectar com esse vídeo é o momento de você receber essa mensagem, certo leão? Leitura para leão, sol, lua e ascendente para os próximos dias, o que leão precisa saber, entender e receber da espiritualidade neste momento? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, quero te convidar para que você se inscreva, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo, o seu like ajuda o meu canal a crescer e se você gosta das previsões diárias, se inscreve também lá no meu outro canal, Tarô com Astrologia e aqui tem previsões para vocês todos os dias lá, tá? Aquela pílulazinha diária para orientar o seu dia a dia. O link do canal novo está também na descrição do vídeo. Bora lá, leãozinho! Mensagem e oráculo para leãozinho que vem aqui para ler, uau! Búfalo branco, é uma carta maravilhosa, é uma energia maravilhosa, saiu para algum outro signo. Deusa Durga, está forte aqui, hein, leãozinho? Está forte aqui essa mensagem, hein? O búfalo branco é uma carta de manifestação, de força, de prosperidade. A deusa Durga, ela vem trazendo proteção. É uma deusa que quando ela chega, ela não tapa brincadeira não, viu, leão? Ela é considerada uma das deusas mais importantes do hinduísmo, mas ela não é de brincadeira não. A deusa Durga, quando ela aparece no pedaço, é porque você está precisando aí ter algumas atitudes mais drásticas em relação a alguma coisa na sua vida, leão. Então, a mensagem do búfalo branco fala que você está no momento que você pode manifestar qualquer coisa que você deseja. O búfalo branco, ele foi homenageado pelos índios Lakota e a primeira vez que ele apareceu, ele apareceu como a mulher bezerra do búfalo branco, que é uma profetisa e professora das sete formas sagradas de oração. Então, o búfalo branco, ele é um professor da importância de manter os pés no chão ao pensar naquilo que você deseja. Embora a manifestação seja um poder que você possui, ele vem para te lembrar que você deve focar naquilo que realmente te fará feliz nessa vida. O búfalo branco, ele lembra você de que você tem um poder pessoal e que quando você está enraizado naquilo que você acredita e permanece humilde e com um coração grato por tudo aquilo que já foi entregue a você, você encontra um caminho para manifestação. Então, alinhando aí essas conexões na sua vida, leão, alinhando na sua prática espiritual, do dia a dia, esses pontos, você poderá manifestar qualquer coisa que você desejar, desde que isso seja aquilo que realmente é importante para você e aquilo que vai te fazer feliz, né? E a deusa Durga, ela fala que você precisa aprender a proteger mais a sua energia. A sua energia deve ser protegida. Pode ser que você esteja aí com a energia esgotada ou frágil, então, é o momento que você precisa tomar atitudes para proteger, né? As histórias da natureza forte da deusa Durga são um lembrete de que é essencial você permanecer firme nos seus limites, colocar limites na sua vida, não permitir que situações ou pessoas suguem, aproveitem da sua energia, suguem, drenem a sua energia, a sua força. Então, você precisa aprender a criar relacionamentos conscientes com pessoas que vão ajudar você a se elevar na vida. Não manter relacionamentos com pessoas que te afundam, né? Que te adoecem, que te roubam, sabe? Que fazem você se sentir mal. Então, é o momento que você deve determinar quais são os valores importantes para você e se unir a pessoas que sintam o mesmo. Tome muito cuidado com pessoas que cruzarem aí o seu caminho, tá? Para que você não alimente energeticamente essas pessoas mais do que o necessário. Ou seja, Leão, pode ser que você esteja se doando, se doando, dando a sua energia e recebendo nada em troca, né? E além de não receber nada em troca, pode ser que tenham pessoas aí que estejam detonando com a sua energia, com a sua vida, com as suas emoções, com os seus sonhos e por isso você não está manifestando aquilo que você deseja manifestar. Então, é uma questão de ter posicionamento, mudar e se alinhar aqui com essa visão e com essa verdade para que você possa proteger a sua energia, se proteger, estar aterrada, firme e forte para que você possa manifestar qualquer coisa que você deseja. Olha que mensagem incrível, né? Energia para Leãozinho. Energia para Leão. Qual a energia dos próximos dias para o signo de Leão? Só o Lua e a Ascendente, por favor. Cinco de Espadas, ó. Cercado aqui, né? Cercado de Espadas. É como se você estivesse cercado de coisas que estão te ferindo, de coisas que estão te cortando. Só que, olha só, mesmo, Leão, com dificuldade, mesmo que você esteja cercado aí por dificuldade, existe uma espada na sua mão e existe aqui uma estrela, tá vendo? Isso fala da esperança e da sua conexão com a espiritualidade, tá? Então, essa espada, ela está aqui nas suas mãos para que você possa usar e cortar tudo isso aqui, ó. É uma atitude que vem de você, ela não vem de fora. É algo que você precisa fazer, é uma ação que você precisa ter, tá? A espada está nas suas mãos, né? Você tem fé, você acredita, você tem esperança. Mesmo que você tenha sofrido aí ou esteja sofrendo com alguma situação, você tem esperança. E essa espada, ela está aqui, ó, enfeitada com folhas de louro. Louro representa a vitória, o sucesso e a conquista. Então, você vai conquistar, você vai vencer. Depende da sua ação. Então, não fique passivo às coisas negativas. Tenha atitude, tá? Pagem de ouros veio aqui ao reverso, né? Então, é como se você não estivesse conseguindo encontrar caminhos. É como se você estivesse, eu sinto você meio desanimado, meio desiludido. E mesmo com coisas acontecendo, a sua vida, ela não está totalmente parada. Tem uma movimentação. Mas é como se você não estivesse olhando isso, sentindo essa movimentação, né? E por isso você tem aquela sensação de que tipo, minha vida está bloqueada, não está acontecendo nada. Está acontecendo. Você não está enxergando, mas está acontecendo. Só que você precisa se alinhar com esses propósitos, né? Que a espiritualidade trouxe aqui para você, tá? E, ó, aí vem os sete ouros. Aí o seu caminho se abre. Aí os seus caminhos se abrem e você vai ter a sua colheita, né? Aqui os sete ouros, ele vem nessa simbologia de um longo caminho totalmente aberto com muitas moedas aí pelo chão, né? Existe uma colheita farta para você, leão. Os seus caminhos, eles vão se abrir, tá? Vão se abrir de uma forma muito bonita, muito incrível. E eu digo mais, ó, as de espadas veio aqui ao reverso. Tudo que você não estava conseguindo enxergar, entender, tudo que é como que se verdades estivessem enterradas, encobertas, tá? Eu sinto que é um momento onde muita coisa vai vir à tona aí na sua vida. Você vai descobrir entender compreender ver enxergar muita coisa que está enterrada mas que é o momento disso vir à tona. Eu sinto aqui, leão, como se vocês estivessem se sentindo fracassados em algo em alguma situação, tá? E essa não é a verdade da sua vida. Essa é a verdade que você está recebendo de outras pessoas, de outras situações que não estão alinhadas com a verdade da sua vida. Então, é o momento de você cortar, limpar, ter uma ação, sabe? Dar um basta aí nessas situações, né? Que estão roubando a sua prosperidade, roubando a sua força, roubando a sua visão, e roubando a verdade da sua vida. É como se você estivesse alinhando com mentiras que os outros contam pra você, tipo, ah, você é feia, você é feio, você é burra, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai conseguir, sabe, ser uma pessoa independente, você nunca vai conseguir isso ou aquilo e você está absorvendo, então, leãozinho, basta. Deusa Durga vem aqui falando pra você, eu vou te provar, se você seguir esse passo a passo, você vai manifestar o que você quiser. E se prepara, leão, porque, ó, eu vejo como que se fosse um monte de vulcãozinhos, e cada vulcãozinho desse é uma verdade que você vai descobrir pra sua vida, tá? Pode ser sobre pessoas, situações, ou pode ser sobre você mesmo, ok? É isso, amores, ó, beijo, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,